Oi turma, tudo certinho? O MDS debate uma parceria entre os Correios e o Ministério do Desenvolvimento, é isso que eu quero te explicar agora, olha só. MDS e Correios debatem parcerias para ampliar o acesso ao serviço social. Tem mais coisa aqui. Entre as iniciativas discutidas está a implantação de postos de cadastramento nos Correios para facilitar a atualização do cadastro único. Bom, será que a gente vai ter o mesmo tratamento do CRAS dentro dos Correios? Será que é possível realizar essa parceria? Bom, eu quero adiantar para você que sim, pode sim existir essa parceria, até porque existe o sistema do cadastro de pessoas físicas, o tal CPF, que está dentro dos Correios e assim é fácil de gerir ou gerenciar toda essa manutenção de recadastramento, atualização e até mesmo ingresso para o programa Bolsa Família, principalmente Bolsa Família, né? Aqui fala diretamente ao cadastro único, mas a gente sabe que pode ser ampliado. Mas a pergunta que não quer calar é isso. Será que a gente vai ter o mesmo tratamento? Ou mesmo o tratamento que você recebe quando você vai nos Correios postar um item, né? Será que você é bem tratado dentro dos Correios? Será que vai ter a mesma cordialidade de alguns CRAS? E eles têm esse poder de fazer o parte serviço social, até porque no CRAS ele vem ali com o gestor, né? Tem o gestor dentro do CRAS e também o serviço social. Será que vai ser o mesmo tratamento? Então, assim, para adiantar para vocês, essa parceria, acredito que vai vingar, né? Ela vai permanecer. Acredito que vai ter sim. Apenas é um debate, como eles estão falando que é um debate, mas acredito que vai acontecer. Até porque vai ser, para um lado, vai ser muito bom, porque vai ampliar o serviço e assim vai de sobrecarregar o CRAS, né? Então, com a questão das atualizações, pode ter um processo mais rápido. Mas conte aí, como é os Correios do seu município? Para que a gente possa saber como será todo esse tratamento com aqueles que precisam, principalmente os BPCs e a galera do Bolsa Família. Mas essa parceria está em discussão, mas a gente acredita que vai fechar aí uma parceria grande dos Correios com o MDS. Agora, uma pergunta é, será que vai ter o mesmo tratamento? Será que a gente vai ser assistido? Será que a atualização será mais rápida e precisa do que no CRAS? Então, eu trago aqui essa notícia para vocês e mais novidade a gente vai trazer ao longo do dia aí. Beleza, turma? Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu.